7 séries de 4, 4 séries de 8 ou 3 séries de 12? Faz diferença quando o objetivo é o ganho de massa muscular? Quando o objetivo é o aumento da força muscular? Bom, foi isso que esse artigo científico aqui buscou investigar, publicado por Cubo e colaboradores no ano de 2020. Eles investigaram os efeitos de 4, 8 e de 12 repetições sobre o aumento da massa muscular e também sobre a força. Um estudo simples de entender que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo. Participaram do estudo 42 homens que estavam há um ano sem treinar. O artigo fala que eles eram ativos fisicamente, mas sem treinar, treinamento de força há um ano. Eles foram divididos em 4 grupos. O grupo controle, que foi aquele grupo que não fez nenhuma intervenção, não teve treinamento. O grupo 7 séries de 4 repetições. Um outro grupo 4 séries de 8 repetições. E um outro grupo 3 séries de 12 repetições. Aqui estão as características dos participantes. Idade aproximada de 20 a 21 anos de idade para todos os grupos, isso na média. A estatura aqui oscilando entre 1,69m até 1,73m, isso na média. Massa muscular em torno de 63, 64kg, isso antes do treinamento. E depois do treinamento também teve pouca modificação na massa corporal total, o peso de balança. O protocolo durou 10 semanas e esses praticantes treinaram 2 vezes por semana. Esses praticantes também foram submetidos ao teste de 1RM, que é o teste de força máxima, e também a ressonância magnética. Um exame para poder verificar a espessura muscular do peitoral maior, especificamente do peitoral maior. Por que isso? Porque o protocolo de treinamento, ele teve apenas o supino reto como exercício. O volume foi equalizado. O que significa volume equalizado, Moa? Significa que todos os grupos tiveram o mesmo volume total de treinamento. E como que se calcula isso? Pelo produto, entre séries, repetições e o peso do exercício. O que é produto? Produto é o resultado de uma multiplicação. Ao multiplicar 7 vezes 4, vezes o peso do exercício, independentemente do grupo, o resultado era muito similar, sendo equalizado neste caso. Ou seja, não diferiu estatisticamente entre os grupos. Isso, claro, para verificar de fato qual grupo realmente poderia se beneficiar em relação ao aumento da força e da massa muscular. O grupo 7 séries de 4 repetições treinou a 90% de uma repetição máxima. O grupo 4 séries de 8 a 80% de uma repetição máxima. E o grupo 3 séries de 12 treinou a 70% de uma repetição máxima no supino reto com barra. 3 minutos de intervalo foi o que os autores propuseram para esses praticantes. Então, veja o seguinte. Você já pode observar aqui. Esse protocolo aqui, 7 de 4, foi o que mais demorou. Por que eu sei que foi o que mais demorou? Porque aqui nós vamos ter mais intervalos. Eu tenho um intervalo da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, terceira para a quarta, quarta para a quinta, quinta para a sexta, sexta para a sétima. Então, eu tenho 6 intervalos. Se foram 3 minutos cada intervalo, eu tenho 18 minutos só descansando. E por que eu estou frisando isso? Porque os resultados vão mostrar que não houve diferença entre os grupos quando a gente observa o volume muscular, observado pela ressonância magnética, antes e depois do treino. Veja que todos os grupos que treinaram ganharam peitoral e também aumentaram a força máxima. Só porque quanto mais séries eu tenho em um programa de treinamento, maior vai ser o tempo da sessão como um todo. Então, dependendo se o indivíduo não tem tempo para treinar, pode ser que não seja interessante 7 séries de 4, por exemplo, ou até mesmo 4 séries de 8. Talvez o 3 de 12 seja mais interessante? Não sei. Isso quem vai decidir é o treinador. Aqui nessa imagem, a gente começa a observar também as modificações percentuais no volume muscular. Esse gráfico aqui à esquerda, com a letra A. E na letra B, aqui nós temos as modificações percentuais no teste de 1RM. Vamos começar com essa imagem aqui da esquerda. Vamos lá. Olha só. A gente vê que, em relação ao grupo controle, cada grupo se destacou. Isso significa dizer que os grupos aumentaram a sua massa muscular quando comparado ao controle. Claro, isso já era esperado. Isso, a gente olhar grupo a grupo. O grupo 4RM, que está em cima aqui, nessa linha aqui, ele melhorou comparado ao controle. O grupo 8 também, está na segunda linha aqui de baixo. E o grupo 12RM também. Os 3 grupos, comparado ao controle, ganharam massa muscular. Na força muscular foi um pouquinho diferente. O grupo controle, claro, na média, perdeu força, não foi estimulado, não ganha força. Aí, olha só. Aqui já tem uma baguncinha, mas vamos entender essa baguncinha aqui. Vamos olhar essa primeira linha aqui. Essa aqui é onde está bem o meu mouse. Isso aqui significa dizer que o grupo 4 repetições, que treinou 7 séries de 4 repetições, ganhou força quando comparado ao grupo controle. Essa segunda linha mostra que o grupo 8RM também ganhou força quando comparado ao grupo controle. Essa terceira linha também mostra que o grupo 12RM ganhou força comparado ao grupo controle. Até aí, sem mistério. Porém, a coisa muda quando a gente olha a comparação entre os grupos que treinaram. Olha só, já essa linha mostra que o grupo 4RM foi superior no aumento de força quando comparado ao grupo 12RM. E essa linha de baixo, a última no caso aqui, mostra que o grupo 8RM foi superior ao grupo 12RM. Entretanto, 4 e 8 foram similar. O que eu posso concluir, então, com essa informação? Que para aumentar a força, eu tenho que trabalhar mais intensidade, mais próximo lá de 4 a 8 repetições. Então, o grupo 12RM perdeu para o grupo 4 e o grupo 8, mas ganhou do controle. Então, mesmo que fosse somente 12RM, já é suficiente para aumentar a massa muscular e para aumentar a força. Agora, se eu quiser aumentar mais a força, 4 a 8 repetições, segundo os resultados desse estudo aqui. Agora, olha só que interessante aqui. Vamos com calminha nessa imagem aqui para a gente finalizar. Olha só, aqui nós temos as aplicações práticas. Está em inglês, tudo bem, tá? Mas eu resumi, enxutei e coloquei aqui do lado já em português. Nós já vamos discutir. Essa imagem aqui de baixo, que é uma continuação dos resultados, mostra uma correlação de dados. O que é correlação de dados? Significa que a gente observa duas variáveis, se elas estão correlacionadas. Nesse caso aqui, as duas variáveis é a força muscular e também a mudança no volume muscular. O que esse gráfico mostra aqui? Que o grupo 12 repetições, somente o grupo 12 repetições, existiu uma correlação entre força e o aumento da massa muscular, o aumento do volume muscular. Conforme os praticantes iam ganhando força, os praticantes também iam ganhando massa muscular. Os outros dois grupos, essas variáveis não se correlacionaram. Então, apesar de para a força 4 e 8 ser mais interessante, mas parece que o protocolo de 12 repetições é bem interessante quando a gente pensa em um longo prazo. Vai ganhando força e vai ganhando massa muscular também. Agora, vamos ler isso aqui com calminha, que foi uma tradução que eu fiz dessa informação aqui. Está no artigo científico, ou seja, não fui eu que falei isso aqui. Foi o artigo científico que colocou nas suas aplicações práticas. Para a gente finalizar, olha só. Não houve diferença entre os grupos. No entanto, o protocolo de 4 repetições exigia tempo maior de treinamento e poderia aumentar as chances de lesões devido à alta intensidade. Claro, você tem uma intensidade de 90% de 1RM, então você impacta muito mais a estrutura articular, tendine, etc. De um ponto de vista prático, o protocolo de 8 repetições seria útil para atividades recreativas e atletas competitivos, que necessitam de ganho de força muscular e hipertrofia simultaneamente. Então, o que os autores sugerem aqui? Que o 8 parece ser algo bem interessante. O protocolo de 8 repetições, você ganha força muscular maior do que 12 e igual a 4, porém você não sobrecarrega tanto assim as articulações, os tendões, e também você tem um ganho de volume muscular bem interessante. É isso que os autores deixam para nós como aplicação prática desse estudo científico. Agora, se você quer aprender de verdade a periodizar treino, a entender os métodos de treinamento, a fazer avaliações no seu aluno, entre tantos outros conteúdos, não só da educação física, mas da nutrição, medicina e fisioterapia, o que eu vou te recomendar é você se matricular na minha plataforma de cursos, que é a MP Science. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, estamos com mais de 60 cursos, todos eles com especialistas, mestres e doutores. Não tem taxa de matrícula, não tem taxa de adesão, não tem taxa de carência, não tem taxa de nada disso aí. Você paga a plataforma por mês e tem acesso a tudo que está dentro da plataforma. Todos os meses eu promovo lives aqui no YouTube, depois viram cursos lá para os assinantes, inclusive todos os nossos cursos têm certificados que são válidos em todo o território brasileiro. Temos suporte para os alunos, grupo do WhatsApp, sem contar uma biblioteca digital com quase mil artigos, e-books e planilhas para que você realmente aí seja um profissional de destaque. mpscience.com.br, o link está na descrição, clica nele, dá uma olhadinha, vai lá ver os cursos que tem, e qualquer coisa é só entrar em contato com a nossa equipe. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, estamos juntos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho